Música Sou a Kete Corrente, sou formada pela Exalc na turma de Economia da F07 e atualmente trabalho na Basf na Divisão Agrícola para toda a América Latina. Música Atualmente eu sou o Head da área de Estratégia, Inteligência e também Excelência no lançamento dos produtos. Dentro dessas áreas, começando pela área de Estratégia, sou responsável por liderar, conduzir e implementar projetos da Estratégia da Divisão Agrícola para Basf em toda a América Latina. Quando a gente pensa na área de Inteligência de Mercado, sou responsável por gerar insights para o negócio para suportar a tomada de decisão, seja através de discussões de negócio ou até mesmo discussões de vendas. Por atuar dentro de uma área para a América Latina e também numa multinacional, a dinâmica aqui é bastante intensa e interessante. As conversas vão desde a equipe comercial até mesmo com pessoas de outras regiões dentro da América Latina, mas também com o global. É uma rotina bastante interessante, com muito dinamismo, onde a gente tem discussões de negócio, discussões sobre oportunidades e ameaças que a gente possa identificar num nível local, regional e também global. Essa dinâmica traz uma possibilidade de a gente ter a visão estratégica do negócio e também ter o conhecimento técnico que o agro acaba demandando dentro de uma empresa de soluções agrícolas. Sou natural de Piracicaba. Então, grande parte da minha faculdade foi focada nos estudos. E uma das partes que mais me marcaram foi ter a possibilidade de ter essa interação com o agro. Então, estar dentro de uma faculdade de economia e focada no agro. Eu acredito que a relação com os professores de diferentes áreas, seja desde uma área de macroeconomia até mesmo uma área de história da economia, possibilita uma interface muito grande e um agregar de conhecimento que é muito fortalecido pelo conhecimento técnico de estar numa escola como a Exalc. O meu conselho para quem está pensando ou já está fazendo curso é justamente aproveitar essa possibilidade única de estar dentro de uma universidade que tem um dos melhores corpos docentes de toda a América Latina e não só da América Latina como do mundo, e estar dentro do agro. Hoje, o mundo agro, a gente sabe que é um dos mercados mais promissores e que tem talvez as maiores taxas de crescimento dentro da economia brasileira, mas também mundial. Então, é aproveitar, unir essa vantagem de você estar dentro de uma escola agrícola com essa proximidade do conhecimento técnico, ao mesmo tempo que você pode estar num curso de economia que traz uma visão estratégica abrangente e holística para que você se torne um profissional diferenciado que consegue unir essa visão estratégica junto com a visão técnica. E isso pode gerar grandes oportunidades de trabalho nesse mercado agrícola que está cada vez mais crescente. E isso pode gerar grandes oportunidades de trabalho